Oi Leão, pode ser ver Pode ser ver Vamos lá Que horas são agora aí por isso Não, foi 4 e 10 Pra trabalhar a gente não vai chorar, né Não, foi Não tem jeito nenhum É isso aí, vamos subir pra moto, vamos embora pescar Salve rapaziada, Robson Farid, mais uma vez trazendo um vídeo novo aqui no canal E hoje, graças a Deus, o senhor nos conduziu até aqui A represa de Paraibuna, São Paulo E hoje eu estou acompanhado do nosso amigo Fabrício Do canal TV Pescador Pindense Você que não é inscrito no canal dele lá, dá uma moral pra ele lá, dá uma força Beleza? Vou deixar o link dele na descrição lá Você vai lá e tem vídeos da hora também, pescaria caipira, raiz, tá bom? Também estamos acompanhados aí do nosso amigo que nos trouxe até aqui, o Kevin Companheiro nosso aí, inscrito do canal Tem nos ajudado, e ele que indicou aqui o local aí Ele já conhece, e nos trouxe aí pra ver o que que sai hoje Tá tranquilo? Se você é novo aqui no canal e tem gostado dos nossos conteúdos Por favor, se inscreva, deixa o seu like, compartilha e comente Aquele like da hora, como diz o amigo Rossi Aquele like da hora E pra você que já é inscrito, aquele like da hora pra fortalecer a gente E bora pra pesca! Olha, olha Chegou Chegou Tá bom, já tá saindo alguma coisa Já animo um pouquinho Já animo um pouquinho Na minhoca Primeiro do dia, já com um dazinha Legal Filhote, já com um dazinha Filhotinho Porque tem grande aí também Chegou Já com tensa Eu vou te acudar a gente Bó Beleza Se Beleza Se E aí, cara. Mostra o tucunarézinho aqui para nós. Bem pequenininho, mas brincou um pouquinho ali na oficial. Isso aí, o tucunarézinho. Ainda nem pegou na boca. Pegou tudo por baixo dele. E aí, o tucunaré. E aí, o tucunarézinho aqui. 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 E aí, o tucunarézinho aqui.